Bom, estou aqui em Monte Verde, Minas Gerais, fazendo uma travessia Monte Verde até São Francisco de Xavier. E aqui é uma estradinha que dá acesso à trilha. Lá na frente é a trilha. Aqui é uma área de campo. E aqui eu estou seguindo. Uma pequena trilha aqui. Aqui é uma trilha que vai para os mirantes. Pedra Redonda, que tem 1.925 metros de altitude. E o Chapéu de Bispo, que tem 1.950 metros de altitude. Seguindo por aqui. Pedra Redonda para cá. Estamos mais ou menos 1.890, quase 1.900 metros de altitude. A temperatura no momento é de 15 graus. Isso porque estamos no meio de março. Saímos de São Paulo com calor e chegamos aqui com frio. Realmente o lugar é muito quente mesmo. Muito frio. Quer dizer, aqui eu vou seguindo. É o início da minha aventura. Um dia está camping, claro, né? Aqui na cabana, com lareira e tudo. Olha que o lugar aqui é frio mesmo. É isso aí. É isso aí.